Ela Gosta de Dançar Quando o meu grave toca ela sente o pancadão Ela não se segura e vai descendo até o chão Já tomou tequila, tá toda preparada É a dona do baile, aê! Pra inimigas recalcadas E ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão E ela desce, e ela desce com o copo na mão Olha a novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão Eles são mais carroso E ela chega no baile, tá toda produzida Ela gosta de causar, ostentando beleza Com toda sua riqueza, ela gosta de dançar Quando o meu grave toca, ela sente o pancadão Ela não se segura e vai descendo até o chão Já tomou tequila, tá toda preparada É a dona do baile, pijamas inimigas recalcadas E ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão E ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce, e ela desce com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão E ela desce, e ela desce com o copo na mão Olha a novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce com um colo na mão Olha a mão, vem a baladeira, desce, desce até o chão